Todo povo tem a sua história. E entre tantas comunidades da Amazônia, São Pedro é uma comunidade que se destaca na nossa região. Rádio Floresta FM 91.5 A primeira do Arapiúns, funcionando em pé. A rádio é um meio de comunicação muito importante dentro da comunidade. Muito obrigada a você ouvinte que ficou ligadinho com a gente até nesse momento. Venha um ótimo dia e até a próxima, se Deus quiser. E olha só, só deixando um lembrete, né? Que a tarde, no finalzinho da tarde, vai ter aquele jogaço de futebol aqui no campo. Arapiúns, vem empurrando pra lá, vem pra cá, tocando. Vem com o palco, não tem perdido, a posição é legal. Aí vem o professor companheiro, que é o velho. Aí vai pisou na redondinha novamente, posou. Aí olhou para o João Romário, aí vem o Romário. Já tem, tentou chutar forte, bateu, está lá, vem. Gol! Do Arapiúns, tético clube, não pagaram. Lembro do nosso passado, peixe moquiado, muji queixe bem. Um gostoso tarubá, bingau de garapa, soca de ouropé. Cabocumaro, piara, que pega em piara, se mete na pinga. O puxirundo roçado, bebendo tiborna na cuia pitinga. São bebendo do Arapiúns, a nossa terra natal. Tem gente forte, guerreira, tem beleza natural. Quem já foi deste lugar, pode crer que um dia vem. Aqui nessa terra, seu moço, a gente só passa bem. Através do Telecentro, eu conheci muitas coisas, muitos conhecimentos, adquiri muitos conhecimentos. Graças a Deus, hoje eu comecei a estudar, faço universidade. E isso eu devo muito ao Telecentro também, que me ajudou bastante. São Pedro, você sendo uma comunidade linda, maravilhosa, eu admiro muito. Você sempre vai morar no meu coração. Em 2010, a comunidade foi cenário de um filme, onde a atriz Camila Pitanga era a atriz principal. Eu não me lembro mais exatamente o nome do filme, mas parece que é... Eu vim de uma terra seca que não chove e não tem mato. Lá não tem mais mato, vocês sabem que o Nordeste é seco, não tem mato. E se a gente não se preocupasse com essa floresta que tinha aqui, aqui ia ficar o mesmo jeito lá. Então vocês, juventude, tem que se preocupar. E o que vocês mais gostam na escola? Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Eu gosto de ler, eu escrevi, eu quero escrever.